Oi Arthur, oi Arthur, Ítalo, oi Artemis, aqui estamos nós na balsa que faz a travessia do rio Tapajós para a margem direita do rio, Minitituba, aqui está o Ítalo, tudo bem Ítalo? Sim. Tudo certo com você Ítalo? Tudo positivo? Tudo. Não está tão positivo, né? Puxa o arcozinho para cá, para poder. Vamos fazer o vídeo assim. Nós estamos aqui atracados do lado de Itaituba, que está o Ítalo e os irmãozinhos dele que veio se despedir do Ítalo. Conforme eu falei no vídeo anterior para quem assistiu aí, o Ítalo vai fazer uma viagem para Brasília, DF, passar uns dias com a mãe, que foi uma coisa que foi acordado na audiência que teve por último. Eu confesso que não queria que fosse agora, não queria que fosse agora, porque ele está estudando e eu queria que ele fosse em dezembro, mas eu estou sendo coerente, estou cedendo para o melhor bem-estar dele e ele vai lá conviver com a... vamos passar uns dias com a mãe biológica lá no DF e dia 20 de setembro eu vou buscar ele. É uma coisa que está sendo feita tudo organizado, tudo certinho, não é nada só de boca, é tudo registrado, tudo organizado. O Ítalo também não estava muito assim querendo ir, mas a gente conversou e se organizou, não é Ítalo? Tudo bem com você? Tudo bem com você. E aí você vai de ônibus e depois eu vou buscar você de avião. que tal? Que tal? Ítalo, o que você está achando? Você andou nessa balsa quantas vezes? Três vezes, né? É, só três vezes. Queria que eu vim te buscar? Muito louco? Quando você voltar a gente vai nas praias. Oi, Arthur. Oi, Arthur. Oi, Arthur. A Itáua. Dá um abraço no Itáua. Dá um abraço no Itáua. Ele está pedindo o seu abraço aí. Levanta ele. Abraça ele, levanta. E tem-se. Abraça o Itáua, tem-se. Irmão, ué. Pesadinho, né, Itáua? Caminhão. Caminhão. As margens do rio Tapajós, aqui é Itaituba. Do outro lado, lá é Militituba, os armazéns. Eu vou levar o Ítalo do outro. Agora eu já estou na balsa, vou lá do outro lado. visualizar lá o embarque do Ítalo para a margem direita do rio. Tá certo, Ítalo? Vou lá do outro lado, beleza? Tá bom. É melhor a gente se despedir daqui mesmo, né? Vamos lá, então? Abraço aos meninos mais uma vez. Eu lembrei que o Uber está me esperando. Já está na balsa, então tá bom. Vamos lá. Vem, Artemis, vem. Tchau. Vem. Vem, Artemis, vem. Tchau, Itáua. Tchau. Tchau, meu filho. Vem, Artemis. Vem, Arthur, vem. Vem, neném. Vem, menino, vem. Ó, vai entrar o caminhão agora. Vem, vem, vem. Vem, meu filho, vem cá. Corre. Corre, Artemis. Vem cá, meu filho, vai pra cá. Vem, Artemis. Arthur, vem cá, Arthur, vem. Vai entrar o caminhão. Artemis, Arthur. Menino, vem cá, menino. Uma salsicha vai entrar agora. É o caminhão, ó. Olha lá o ítalo, ó. Oi, meu filho. Olha lá o ítalo lá, ó. Tá lá, do lado da mãe dele. E aqui agora vai iniciar a viagem do ítalo pra... Ah, deixa eu baixar aqui. Quem tá, Artemis? Ô, Artemis. Artemis tá no meu braço. Oi, Arthur. Caminhão. É o caminhão, meu filho. Salsicha. Salsicha carregada de boi. Aqui no Pará a gente fala salsicha esses caminhões assim. O Ito vai começar agora a viagem dele pra Brasília. E eu tô ficando aqui apaixonado, coração pequeno. Aqui o Artemis. Mas o Arthur, né? Vem cá, Arthur. É o caminhão, ó. Eu não vou atravessar o rio porque eu prefiro não atravessar também. Tá aqui, vem cá. Pode olhar, pode olhar. Pessoal, vou... Eu refiro por aqui. Salsicha. Salsicha carregada de boi. É isso aí, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse é o início da viagem do Ítalo pra Brasília. E eu vou fazer registro de que eu vou buscar ele. Abraça todos. Tudo de bom. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fala, Artemis. Tchau, fala. Aqui, ó. Tchau. Fala, Artemis. Ítalo. Ó. Arthur. Arthur. Se gosta de um caminhão. Se gosta de um caminhão. Parece que é filho de motorista. Oi, menino. Artemis. Artemis. Menenzinho. Ô, moleque. Tchau. Tchau, pessoal. E aí, só falar ainda não. Arthur, vem. Tchau, pessoal. Tudo de bom.